Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Ciro invadirá a mansão do Rafael com Guto ao seu lado e fará o bandido confessar a todos os podres de Cristina e seus cúmplices. Guto provará que ele é de fato o responsável pelo disparo de Luna a mando de Cristina e Débora quebrando a farsa das vilãs e fazendo Rafael finalmente ter a prova que tanto precisava. O homem decidirá contar toda a verdade depois de se arrepender amargamente de continuar com os seus crimes. Cristina irá se desesperar ao ser desmascarada pelo vilão. A megera tomará uma atitude drástica, mas acabará perdendo tudo. Deixe o seu like se gostaria que Cristina pagasse por todas as suas maldades ao lado de sua mãe Débora. Tudo acontecerá assim que Ciro descobre que Guto fugiu da cadeia. O homem ficará com a pulga atrás da orelha e tentará encontrar o crápula a todo custo. Mas Guto terá uma carta na manga. O pilantra irá à procura de Xavier e fará uma proposta misteriosa ao vilão. Escute Xavier, agora que eu sou um fugitivo da polícia, eu não posso ficar dando sopa por aqui. Eu preciso arrumar dinheiro e ir embora. Xavier olhará para Guto e falará, não conte comigo, não tenho um tostão no bolso. Guto neste momento responde, mas eu sei onde tem muito dinheiro. Sei o que podemos fazer para mudar de vida para sempre. Xavier irá franzir o semblante. O comparsa de Guto, curioso e tentado com a proposta, insiste. E onde seria? Me diga agora mesmo. Neste momento, Guto revela, na mansão do Rafael, sei muito bem que a Cristina está com as joias que eram da bailarina. Eu decidi ir até lá, Xavier, para tomá-las para mim. Mas para isto, eu preciso da sua ajuda. Você tem que me fazer um pequeno favor. O vilão irá se negar. O quê? Você ficou louco? Aquela casa é cheia de empregados. Motorista, empregados, copeiros e seja mais lá o quê que esta gente rica tem. Escuta, Guto, isto é praticamente se colocar na cadeia novamente. Tem certeza que você quer arriscar o seu pescoço assim? Guto neste momento fala, Xavier, é a minha chance, a sua chance de se tornarmos ricos, deixarmos para trás esta vida de pindaíba. Escuta, eu só preciso da sua ajuda. Ora, não seja covarde. Não dê para trás justamente agora. Eu tenho um plano. Xavier ouvirá atentamente o plano de Guto. E na sequência, então, o homem aceitará. Momentos depois, Guto descobrirá que terá um evento na cidade. Todos sairão da mansão, inclusive os próprios empregados. O Pelantra, assim que se aproxima do local com Xavier, falará. Xavier, está tudo vazio. Fique aqui fora. Se alguém aparecer, você assovia para mim e eu saio correndo, fugido, o mais rápido possível. Agora, eu vou entrar e vou encontrar aquelas joias. Custe o que me custar. Armado, o vilão entrará na mansão. Guto olhará para os lados e comentará. Agora, eu entendo a Cristina por querer viver neste luxo. Mas onde será que aquela maldita escondeu as joias? Só podem estar no quarto que pertencia a ela. O maldoso irá encontrar o quarto que era de Cristina. Guto olhará para todos os lados e começará a investigar, revirando absolutamente tudo. O vilão, de repente, perceberá um detalhe que lhe chamará muitíssimo a atenção. Com um sorriso no rosto, o criminoso diz. Gente rica, gosta de ter fundo falso, lugares para esconder coisas de valores. Espera aí, esta penteadeira da Cristina, se bem conheço de outros furtos, tem sim um fundo falso. O homem começará a vasculhar a penteadeira que pertencia a Cristina. De repente, o malandro encontrará o fundo falso e nele uma pequena caixa. Assim que a retira e a abre, Guto ficará com um sorriso de orelha a orelha e falará. Eu sabia, sabia que as joias estavam este tempo todo com a Cristina, mas agora elas são minhas. Mas a comemoração de Guto não irá durar muito tempo. Isto porque o vilão escutará o barulho de carro se aproximando. Do lado de fora, Xavier, que terá cochilado, ficará desesperada ao acordar e perceber que comeu bola. O vilão falará assim. E agora não dá mais tempo de avisar o Guto. Se eu assoviar, vão saber que eu estou aqui. Preciso ir embora agora mesmo, dirá o maldoso, saindo correndo e abandonando o Guto. Desesperado e armado, Guto sairá do quarto que pertencia a Cristina e começará a descer as escadas. Neste momento, porém, o vilão dará de cara com o morador da casa. Cristina irá se desesperando. Ao ver o ex-comparsa. Guto, o que você está fazendo aqui? E por que está com esta caixa? O maldoso, neste exato momento, apontará a arma para Cristina e sem escrúpulos, falará. Essas joias pertencem a mim, Cristina. Saia da minha frente agora mesmo. A vilã se negará. Guto, como você tem coragem de entrar aqui e roubar as minhas joias? Você sabe muito bem que se sair daqui com estas joias, todos descobrirão que somos os responsáveis pela morte da luna. O maldoso, completamente fora de si, comentará. Eu estou cansado, Cristina. Cansado de aturar as suas mentiras, as suas farsas e, principalmente, de viver na miséria. Agora, essas joias são minhas. Eu vou fugir desta cidade e vou me tornar um homem rico. A vilã ficará furiosa e tentará impedir a todo custo. Não, Guto. Pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessas. Eu imploro a você, Guto. Guto, todos saberão que eu estou envolvida. Agora, eu me casei com o Rafael. O nosso plano seguirá em frente. Nós ainda iremos fugir, nós dois, ricos e milionários. O vilão, fora de si, responderá. Por acaso, você acha que eu sou algum bobo, Cristina? Sei que você esteve me enganando este tempo todo. Eu não acredito sequer em uma palavra sua. E essas joias, agora, pertencem todas a mim. Saia da minha frente imediatamente. A vilã tentará impedir e tentará ainda jogar charme para cima do Guto. O homem, por sua vez, não acreditará e exigirá. Se afaste de mim, Cristina. Eu já disse. A maldosa tentará impedir. Guto, você é o homem que eu amo. Por favor, não faça isto. Fora de si, o ganancioso tomará uma atitude radical. Ele irá empurrar Cristina das escadas e gritará. Saia da minha frente de uma vez por todas. A maldosa cairá aos pés da escada, completamente desmaiada, e Guto tentará fugir. Neste instante, Débora chegará à mansão e verá Cristina caída na escada. Assim como Ciro, que também estará chegando ao local e verá Guto saindo correndo. O refalço motorista tentará agarrar Guto, mas o pilantra conseguirá fugir. Ciro sairá correndo atrás do malandro, que conseguirá despistá-lo. Serena, no entanto, irá se aproximar de Ciro e perguntará. Ciro, o que está havendo? O bom homem, neste momento, responde. Aquele Guto invadiu a mansão, Serena. Tenho que encontrá-lo imediatamente. A moça, neste momento, diz. Eu lhe ajudo, Ciro. Vamos então, vamos encontrá-lo. Enquanto isto, Débora estará desesperada com a situação de Cristina. O Rafael chegará posteriormente, e também ficará muitíssimo preocupado com a maldosa. Ao vê-la se levantando do chão, Rafael falará. Cristina, temos que ir ao médico agora mesmo. Vou levá-la para o Eduardo verificar como está a saúde do bebê. A vilã, com medo de ser desmascarada, negará a todo custo, dizendo. Eu estou bem, Rafael. Eu estou ótima. Mas o homem insistirá. De jeito nenhum. Nós vamos agora mesmo. Cristina, então, será levada até o consultório de Eduardo. Assim que Eduardo a examina, o homem fica com um rosto muito preocupado. Rafael logo perguntará. O que foi, Eduardo? Ela está bem? O profissional da saúde rapidamente diz. Aparentemente sim, Rafael, mas enviarei os laudos e também amostras de sangue de Cristina até São Paulo, para ter certeza que ela e o bebê realmente estão bem. Rafael ficará encucado com a atitude de Eduardo, e perceberá que o homem está escondendo alguma coisa. Angustiado, o botânico questiona. Tem certeza absoluta que ela está bem, Eduardo. O bom homem balançará a cabeça positivamente e na sequência afirmará. Fique tranquilo, Rafael. Ela está bem sim. Agora volte para casa, Cristina, e repouse, por favor. Rafael, angustiado, comenta. Não entendo o que aconteceu com você, Cristina. A vilã, com medo de mentir, afinal Ciro assistiu parte da cena, falará. Aquele homem invadiu a mansão, mas fique tranquilo. Agora que eu estou bem, está tudo mais fácil. O botânico ficará furioso e avisará que chamará a polícia urgentemente. No entanto, o Ciro estará na cola de Guto. O vilão estará tentando se esconder com as joias que pertenciam à Luna. Quando, de repente, Serena encontrará o maldoso. A mocinha armará um plano com o detetive e pedirá para que Ciro se esconda. Serena ficará diante de Guto e comentará. Guto, eu sei o que você fez. Sei que você invadiu a casa do Rafael. O que você foi fazer lá? O maldoso, com muita raiva em seu coração, diz. Serena, quer dizer que agora você não tem mais medo de me enfrentar? E nem tem um piripaque quando me vê? O que você quer de mim? Saia daqui imediatamente, antes que eu acabe com a sua vida. O criminoso apontará uma arma para Serena, que corajosamente responderá. Eu não vou sair, Guto, porque eu tenho muito para lhe dizer. Você é quem tirou a vida da Luna, eu sei disso. Mas eu quero saber quem é o mandante do crime. Guto irá regalar os olhos e comentará. Eu não sei do que você está falando, Serena. A mocinha, neste momento, retruca. Você sabe muito bem. E eu sei, porque eu sou a reencarnação da Luna. E ela me mostrou tudo. Eu sei que foi você que atirou nela, ou melhor, em mim. Guto, ainda apontando a arma para Serena, Responderá. Tudo isso é impossível. Você está mentindo para mim. Está blefando. Mas Serena acabará dizendo. Não, Guto. E você sabe que não. O maldoso ficará furioso e revidará. Então, eu não posso deixar você sair viva daqui. Eu vou ter que acabar com você também, Serena. O maldoso estará prestes a atirar em Serena quando Ciro o surpreende por trás. O homem irá atingir Guto com um soco no rosto. O vilão deixará a arma cair. E rapidamente, Serena a pegará em suas mãos. Guto, porém, conseguirá nocautear Ciro, que cairá no chão o zonzo. Assim que volta a sua atenção para Serena, o bandido perceberá que a mocinha está com a arma em punhos e falará. Atira, Serena. Atira em mim. Se você é a reencarnação da bailarina, atira em mim. E se vingue. Vingue a morte dela. Porque fui eu mesmo que atirei. Atirei para roubar as joias, que agora são minhas mais uma vez. Serena ficará chocada com a frieza de Guto. E então, tomará uma atitude que mudará o rumo da história. Ao invés de atirar no criminoso, Serena abaixará a arma e falará. Não, de jeito nenhum. Eu não vim ao mundo mais uma vez. A minha alma não está neste corpo novamente para cometer um crime. Para pagar o ódio com ódio e novamente ter uma vingança. Eu não vim a este mundo derramar sangue Guto. Esse ciclo de violência, ganância e inveja precisa parar. E você também pode ter uma nova vida. Não precisa renascer em outro mundo para que possa agir novamente e corrigir os seus erros Guto. E principalmente, eu sei que você se martiriza pelo que fez a Luna. E então eu digo a você, eu perdoo Guto. Perdoo os seus crimes. Perdoo o que você fez comigo e com a Luna. O homem irá se emocionar diante das palavras de Serena. A moça, além de abaixar a arma, estará prestes a entregar para Guto. O vilão neste instante ficará desnorteado e sairá andando zonzo. Ciro aproveitará a situação para ir atrás de Guto. O homem, então, olhará para Guto e perceberá que ele está desnorteado e falará. Guto, eu tenho uma proposta a lhe fazer. Momentos depois, o delegado chegará à casa de Rafael. O bom homem perguntará então. E então, vocês pegaram o Guto? O delegado, neste instante, diz. Doutor Rafael, mais ou menos. Por incrível que pareça, aquele homem se entregou, de livre e espontânea vontade, a mim. Rafael irá regalar os olhos e questionará. Mas como assim? Do que você está falando? Neste instante, o delegado pede para que Ciro entre com Guto. E Rafael ficará preocupado. Mas por que este homem está aqui? Guto olhará para Rafael e dirá. Porque eu, Rafael, me arrependo de todos os meus crimes. A Serena me fez ver a verdade. E o Ciro também. Eu invadi sim a sua casa, em busca de algo importante. Em busca das joias que pertenciam à bailarina. Rafael comentará que isto é impossível, pois as joias foram roubadas há anos. Cristina, apavorada, contemplando a cena, falará. Rafael, eu não estou me sentindo bem. Coloque este homem para fora agora mesmo. Mas antes que Rafael possa dizer alguma coisa, Guto comentará. As joias estavam aqui com a Cristina, porque foi ela a mandante do crime contra a Luna. Fui eu que tirei a vida da bailarina, a pedido dela. Ela queria não só as joias, mas a morte da Luna, para se casar com você, assim como aconteceu. Rafael olhará completamente desnorteado para a Cristina. O que, Cristina? Então foi você? A vilã pedirá para que Rafael não acredite em nada do que Guto está falando. Afinal de contas, ela é sua esposa e está grávida dele. Mas Eduardo também interromperá a cena. Cabeça baixo, o médico comentará. Rafael, meu amigo, eu vim até aqui para lhe pedir perdão. Venho escondendo um segredo este tempo todo. Mas agora a verdade foi confirmada. E eu sinto muito por ter também ajudado você a cair nos golpes da Cristina. Eu ouvi tudo o que o Guto acabou de dizer. E isto só prova a vilanidade e crueldade desta mulher. Desnorteado com tantas informações, Rafael perguntará. Mas do que você está falando, Eduardo? O homem diz. Quando a Cristina apareceu no meu consultório, falando sobre os sintomas que estava sentindo, eu imediatamente disse que ela estava grávida, porque achava uma loucura você ficar com a Serena também. Aquilo me pareceu a perfeição para você se salvar da Serena. Mas acontece que quando eu a analisei mais cedo, percebi que a Cristina não está grávida. Enviei os laudos para São Paulo, que me responderam rapidamente por telegrama. E confirmaram que ela não está e nunca esteve. O homem olhará para Cristina com ódio. Rafael será segurado por Eduardo e Ciro, para não partir para cima da maldosa e tirar sua vida. Mas aos berros, Rafael dirá que era vilã fora da mansão. O homem decretará que a colocará na cadeia, por bem ou por mal. O delegado, por sua vez, além de levar Guto para a prisão, levará Débora e Cristina pelo golpe contra Rafael. As vilãs finalmente pagarão pela maldade. Bom, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Alma Gêmea? Gostaram da atitude de Guto? Acham que o homem agiu corretamente? O que acharam do castigo de Débora e Cristina? Acham que foi merecido? Me conte nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que eu estarei esperando por todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.